O melhor óleo de cabelo do mundo custa R$27,00. E você tá aí perdendo tempo, né, minha amiga? Exatamente. Argan e cártamo. Eu tô falando de óleo de argã de verdade. Olha aqui, ó. Ó. Esse aqui da Bio-Extratos, esse aqui é o óleo de argã e cártamo, tá? Custa R$27,00. Ah, Luciano, mas são 8ml. O óleo que eu compro no supermercado tem 200ml. 200ml de nada é nada. Se você paga R$10,00 em 200ml desses óleos aí do mercado, é a mesma coisa que nada. Porque ali não tem nada, tá? Aqui nós estamos falando de óleo de argã, que é o ativo mais assim. Argan equivale a ouro. Argan é ouro, tá? E cártamo. E você também tem uma volumagem maior lá no site. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Você tem aqui de 60ml. E de fato, tá? Isso aqui não é exagero. Argan é o melhor óleo do planeta. Não tem outro. E aqui você tem argã e cártamo. Então, se você quer um óleo que vai tratar de verdade o seu cabelo, tá aqui, ó. Biostratos, argã e cártamo. Tô deixando o site aqui embaixo. Tem cupom de desconto. Lá em cima, na bio, também tem o site da Biostratos. Você compra no site oficial da Biostratos. Compras acima de R$150, você não paga frete. E ainda ganha um creme corporal de ácido hialurônico. Olha só, sobe o Stratos pra fazer isso mesmo. Creme corporal de ácido hialurônico. Lançamento. Compras acima de R$150, usando o meu cupom. Não paga frete. E ainda ganha um creme corporal de ácido hialurônico. Vem pra Biostratos, não perde tempo não. Vai pro site oficial agora.